Esporte visto de dentro do campo. O governo de Pires Ferreira inaugurou a Areninha na localidade de Passacede, um projeto de ampliação do espaço de lazer para a população. O secretário de Esportes, Reginaldo Paiva, destacou que a obra era um desejo antigo da comunidade. O esporte, futebol, futsal e agora também o society, que vai poder ser praticado aqui, é a maior paixão do povo brasileiro. E é o entretenimento que o povo do Pires Ferreira mais gosta, é o esporte. Além disso, Felipe, o esporte é saúde. Então quem pratica esporte tem mais saúde. O esporte tira o jovem do caminho errado. O esporte, ele integra, ele quebra barreiras, ele quebra preconceitos. Há um tempo atrás a gente não tinha mulher praticando esportes. Alguns esportes, né? O futebol, por exemplo, teve um preconceito muito grande contra a mulher durante muito tempo. Isso acabou. A gente vê hoje aqui várias mulheres que vão jogar hoje aqui nessa Areninha. Crianças que vão jogar. Adultos que vão jogar aqui. Pessoas que já tiveram a sua história no esporte do município, mas que estavam meio que parados porque não tem mais espaço nos times principais da localidade. E agora vão poder, no horário da noite, no seu horário de descanso, depois do trabalho, poder praticar o esporte aqui também. Uma Areninha dessa, Felipe, vai aquecer o comércio da localidade. Porque onde tem gente, tem alguém vendendo algo. Então, quando tiver jogo aqui, vai ter alguém vendendo pipoca, vai ter alguém vendendo picolé, vai ter alguém vendendo alguma coisa. Então, pensando no macro, tem um peso muito grande. Nunca será só um jogo, como a gente fala. Tem todo um entorno. As palavras do secretário foram endossadas por quem já utilizou o local para a prática esportiva. Tanto é que a gente formou um time feminino, né? A gente, quando começaram a falar na Areninha, todo mundo já foi se organizando, fazendo um grupo, para a gente definir o time. Estamos aí. Vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver o que vai dar. Quem sabe, ano que vem, a gente possa participar do campeonato de futsal no Pires Ferreira. A arquibancada da Areninha é o seu arredor. Todo mundo busca um espaço da grade para fora. Já da porta para dentro, essa é a visão do atleta. Essa é a visão do morador de Passacede. Ah, eu acho que vai impactar bastante para a comunidade, por conta que tem muita criança, né? Jovens que vão criar talentos aqui, né? Depois dessa Areninha, porque não conseguiu praticar esporte. Tem o campo ali, mas geralmente as mães não confiam seus filhos pegarem aqui a pista, né? Como já aconteceu o acidente aqui. E aí, isso aqui é uma oportunidade para a comunidade, entendeu? Para a mãe deixar o filho até aqui. É um local que não tem perigo, não passa muita moto aqui, entendeu? O evento de inauguração contou com a presença da prefeita doutora Lívia, da vice-prefeita Fabiana, de vereadores, secretários e autoridades que se juntaram à população para a entrega dessa obra. O solo que estamos pisando será um espaço transformador para toda a comunidade. A gente vê o exemplo de Areninhas e como elas têm transformado as comunidades. Como? Com a prática de atividades físicas, como um espaço de socialização, como um comércio local. Em que a gente sabe que existem várias pessoas que têm que pagar para ter um acesso comum a um espaço desse. E aqui não, aqui será espaço da comunidade. A gente sabe que poderá ser usado por crianças pequenas, por adolescentes, por adultos e até por idosos. Para a prática de atividades de socialização, para a prática de esporte, para a prática de atividades físicas. É um presente para toda a comunidade de Passacelha, essa comunidade tão querida, tão acolhedora, que esperava tanto por um espaço como esse. E hoje está sendo a primeira Areninha a ser entregue de muitas que virão. Já temos outras Areninhas em outros espaços, em outras localidades. Mas hoje estamos aqui, pessoalmente, todos de Pires Ferreira, muito felizes por estarmos entregando essa primeira Areninha do nosso projeto. Areninhas Pires Ferreira. E para mim, como prefeita, que também não posso desvencilhar a minha visão de mãe, de mulher, de chefe de família, de dona de casa, de esposa. Vejo que esse será um espaço transformador para toda a comunidade de Passacelha. Será um espaço transformador para as famílias, para as crianças, para todos que moram aqui nessa localidade tão querida. A Areninha Vicente Neto, construída estrategicamente ao lado da Escola Luiz Alves de Freitas, é a primeira de uma série de Areninhas que ainda comporão a cidade. A promessa de que, em breve, mais espaços como estes serão vistos. Visão de quem enxerga o esporte como ferramenta de transformação. Esse espaço foi pensado estrategicamente para que esteja o esporte junto à educação, trabalhando para formar cidadãos melhores, para que a gente consiga trazer ainda mais qualidade para uma educação que já é premiada nacionalmente, que tem um destaque imenso aqui em toda a região e no Brasil, pois fomos premiados com o prêmio BAN de Cidades Excelentes, como a melhor educação do Brasil em cidades de até 30 mil habitantes. Então, esse é um título que muitas cidades gostariam. E que a gente está muito feliz de hoje estar com esse título. E a gente está trabalhando, porque a gente sabe que quando a gente ganha um título desse, a responsabilidade é melhor ainda. Porque nós temos sempre que melhorar. Então, essa areninha vai ser um espaço junto à escola para trazer mais qualidade de vida, para trazer uma melhor qualidade na educação daqui de Pires Ferreira, daqui de Passacete, que atende as crianças da educação infantil. Passacete! Carregue sua história! Marca de amor e acolhimento!